Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do Elas na Ciência, o programa que divulga e prestigia a trajetória de mulheres professoras da Universidade Federal de Santa Maria. Hoje, a nossa convidada é do Centro de Tecnologia. Vamos receber a professora Alzenira da Rosa Baide. Suas pesquisas contribuem para melhorar o sistema elétrico brasileiro nas áreas de veículos elétricos e microredes. Tenho em desenvolvimento e com especial destaque o projeto Rota Elétrica Mercosul. É um projeto aprovado pela ANEL, inicialmente financiado pela CED e hoje assumido pela Equatorial. Tem como objetivo fazer a interligação do todo o nosso litoral até o Uruguai, permitindo a conexão com a Argentina, além de, através de Santa Catarina e Paraná, chegar também ao Paraguai. Este projeto está previsto estações de recarga a aproximadamente uma distância de 100 km em si, garantindo a autonomia e o trajeto com o veículo elétrico. Neste projeto também estão associados três doutorados com bolsa. Esses doutorados estão também em desenvolvimento e criando um conhecimento na pesquisa nesta linha. Também contará com duas microgrids, que têm como objetivo gerar energia suficiente para alimentar esses veículos. Ainda, ao longo de toda essa rota e junto a cada estação de recarga, será instalado uma geração fotovoltaica, que também tem como objetivo contribuir para a geração de energia e fornecimento dessa energia para as estações de recarga. A professora atua como pesquisadora e participante de projetos nacionais e internacionais na área de engenharia elétrica. Sou professora, titular do Departamento de Eletromecânica e Sistemas de Potência, do Centro de Tecnologia. Sou também pesquisadora PQ do CNPQ. Sou membro do IEEE Power Energy Society and the We Women in Engineering. Faço parte do grupo de pesquisa Centro de Excelência em Energia e Sistema de Potência, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica. Atuei junto ao Centro de Gestão e Estudos Estratégicos como consultora para o Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovação sobre redes elétricas inteligentes. Atualmente, minhas áreas de interesse são veículos elétricos, micro-redes, planejamento, previsão e otimização. Ao longo da sua trajetória profissional, Alzenira atuou no mercado de trabalho e hoje se dedica à docência e à pesquisa. Fiz graduação, mestrado e doutorado na UFSM. Logo após formada, iniciei o meu mestrado na área de sistemas elétricos de potência, mais especificamente linhas de transmissão, estudando o atendimento da carga possível para o sistema elétrico. Simultaneamente ao mestrado, exerci a profissão de engenheiro eletricista para uma empresa que projetava e executava redes de distribuição e prestava serviços na área de engenharia elétrica. Trabalhei na CE por dois anos, o que me trouxe uma vasta experiência de visão do sistema como um todo. E essa experiência adquirida ao longo dessa trajetória fez com que eu conhecesse profundamente a necessidade do sistema elétrico e os desafios que a pesquisa poderia contribuir para melhorar esse nosso sistema. Então, fiz concurso para a Universidade Federal de Santa Maria e já faz 30 anos que eu exerço a profissão. Assim que comecei a minha carreira docente, fui conduzida numa situação emergencial para a coordenação do curso de Engenharia Elétrica. Essa trajetória foi um grande desafio para mim e descobri o quanto pode ser interessante exercer uma função administrativa junto aos alunos, o que foi muito gratificante para mim. Deixei a coordenação do curso, após nove anos, fui eleita sucessivamente, acho que quatro ou cinco vezes. Deixei a coordenação para dar início ao doutorado, que era a minha meta inicial logo que eu ingressei. Desde então, passei a atuar na pós-graduação, orientando alunos de mestrado e doutorado. E, em paralelo, desenvolvo vários projetos de pesquisa e desenvolvimento para a Agência Nacional de Energia Elétrica, junto a concessionárias de energia. Destaco projetos que têm como objetivo promover o desenvolvimento do sistema. A docente relembra dos desafios de ser uma mulher na ciência. E como incentivos foram essenciais para ela se tornar uma grande pesquisadora. A presença da mulher na ciência é fundamental, não só na pesquisa e na ciência, como em qualquer área da vida e da sua especialidade. O lugar da mulher é em qualquer área e em qualquer lugar que ela quiser estar. Isso só depende de sua competência e de sua habilidade. Porém, essa pergunta me fez lembrar de todos os desafios que eu passei para chegar onde estou hoje. Sou uma pesquisadora PQ do CNPQ. Me faz lembrar também que a capacidade não tem nenhuma relação com o gênero. A capacidade e a competência é apenas humana. E o desafio que enfrentei é por atuar numa área que é predominantemente masculina, a área de engenharia elétrica. E confesso que encontrei bastante dificuldade desde o começo. Já no meu primeiro dia como ingressante na vida profissional, ou seja, me matriculando no curso de engenharia elétrica, eu ouvi o primeiro comentário, eu diria até que um pouco maldoso, com relação à área que eu escolhi como área profissional. E esse comportamento faltou todo o curso de graduação, a minha vida profissional também. Sempre os sucessos alcançados eram por eu ser mulher e nunca pela minha competência. Foi bastante difícil ouvir essas coisas, embora eu tivesse plena consciência que era capacidade e nada a ver com outra coisa que não fosse dedicação, trabalho e muita seriedade naquilo que eu fazia. Mas também não posso deixar de lembrar que houve também incentivo por colegas. Hoje eu já posso dizer que já não existe assim tanto preconceito. Porém, na área de pesquisa também, eu diria que a gente assina os trabalhos com a primeira letra do nome, ponto, sobrenome. E aí fica totalmente impessoal. Mas com relação aos colegas, eu diria que tem um ambiente agradável de trabalho. Os mais próximos se transita com a maior facilidade. E estamos caminhando, graças a Deus, para um ambiente de trabalho comum e sem nenhum tipo de preconceito. E esse é o mundo ideal, onde não haja nenhum tipo de dificuldade para a mulher ou para qualquer outra diferença com relação ao ser humano. O ser humano pode e deve ter espaço em qualquer lugar que quiser estar. O Elas na Ciência vai ficando por aqui, depois de conhecermos a trajetória inspiradora da professora Alzenira na área das engenharias. Nós voltamos na próxima semana. Até lá! Legenda Adriana Zanotto